Dá um cover que chama Menino da Porteira Chegou e abriu a poteira Deu a tia me pedir Toque o verão de meu rosto Que é pra eu ficar ouvindo Quanto a boiada faltou A praia doer e a paixão Eu tava com uma boiada E eles saíam do lanche Obrigado, boiadeiro Que trabalha acompanhando Mas eles deixam agora Meu verão de ação Os caminhos dessa vida Um tempinho eu encontrei Mas não há tal uma escuta Tudo que é isso que eu falei Na minha dieta em volta Qualquer casa eu acirrei Prenda a poteira pescada Eu perdi tudo a me ter Apiei o meu cavalo Deu de inumeração E uma mulher de nada Não quis saber boasão Boiadeiro que muda A direita cruz do estalão Quem matou o meu filhinho Foi um boi meu coração Porque a era da rosto Que é uma mulher de prazer O meu cavalo eu acompanhei Pra fazer muito tempo Eu sigi em volta Para o meu cavalo de caça